Música Olá, sejam muito bem-vindos ao Plenário Mário Shows da Câmara Municipal de São José dos Campos. Daqui a pouco terá início a 52ª Sessão Ordinária da 2ª Sessão Legislativa da 16ª Legislatura. As sessões plenárias acontecem duas vezes por semana e os 21 vereadores se reúnem sempre às terças e quinta-feira, a partir das 17h30. Na sessão ordinária de quinta-feira, como é o caso desta noite, a discussão ocorre em torno de votação de projetos de lei, leis complementares, decretos legislativos, resoluções, entre outras. Nós faremos o intervalo. É a Câmara de São José mais participativa, mais perto da população. Convoco o senhor secretário, o vereador Dilemano Dier, para fazer a verificação de presença. Senhora Presidente, estão presentes os seguintes vereadores e vereadoras. Amélia Naome, Juvenil Silvério, Shakespeare Carvalho, Willis, doutora Ângela, doutor Roniel, Valdir Alvarenga, Dulce Rita, Dilemano Dier e Roberto do Eleven. Havendo um número legal, sob a proteção de Deus, é lembrando que todo o poder emano do povo, declara aberta a 52ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa da 16ª legislatura. Informa a todos os presentes que nos termos regimentais, a votação dos projetos se dará de forma simbólica. Solicito ao nobre vereador, Dilemano Dier, que faça a leitura dos processos novos para a ciência dos senhores vereadores. São os seguintes novos processos. Número 101-09-2014, projeto de decreto legislativo número 26-2014, autoria vereador Willis. Dispõe sobre a concessão da medalha mérito legislativo à Polícia Militar do Estado de São Paulo, pela realização do programa educacional de resistência às drogas e à violência, proerde no município de São José dos Campos. Comissão, Justiça, rito ordinário, prazo de emendas, 9 de 10 de 2014. Processo número 101-112-2014, projeto de lei número 250-2014, autoria vereador Willis. Denomina a rua 34 do loteamento Colinas do Paratei, do bairro Urba Nova de Moacir de Oliveira Santos. Comissão, Justiça, rito ordinário, prazo de emendas, 9 de 10 de 2014. Processo número 101-2014, projeto de lei número 252-2014, autoria vereadora Juliana Fraga. Denomina a rua 6 do loteamento Colinas do Paratei, do bairro Urba Nova de rua Maria de Lourdes, Comissão, Justiça, rito ordinário, prazo de emendas, 9 de 10 de 2014. Processo número 10.126-2014, projeto de lei número 253-2014, autoria vereador Willis. Denomina a rua 22 do loteamento Colinas do Paratei, do bairro Urba Nova de rua José de Aquino. Comissão, Justiça, rito ordinário, prazo de emendas, 9 de outubro de 2014. Processo número 10.132-2014, projeto de lei número 254, autoria vereadora Dulce Rita. Denomina a rua 7 do loteamento Colinas do Paratei, do bairro Urba Nova de rua Doutor Valsi Alves de Souza Lima. Comissão, Justiça, rito ordinário, prazo de emendas, 9 de outubro de 2014. Processo número 10.134-2014, projeto de lei número 255, autoria vereadora Dulce Rita. Denomina a rua 17 do loteamento Colinas do Paratei, do bairro Urba Nova de rua Doutor Valsi Alves de Souza Lima. Comissão, Justiça, rito ordinário, prazo de emendas, 9 de outubro de 2014. Processo número 10.135-2014, projeto de lei número 256-2014, autoria vereadora Dulce Armando Dier. Dispõe sobre a inserção de um campo específico para envio de imagem e foto na página eletrônica oficial da Central de Atendimento e Informações, 156 da Prefeitura Municipal, Comissão, Justiça e Direitos Humanos, rito ordinário, prazo de emendas, 9 de outubro de 2014. Processo número 10.210-2014, projeto de lei número 257-2014, autoria vereador Roberto do Elevem. Denomina a rua 28 do loteamento Colinas do Paratei, do bairro Urba Nova de avenida Armando Gomes de Almeida, comissão, justiça, rito ordinário, prazo de emendas, 9 de outubro de 2014. Processo número 10.211-2014, projeto de lei número 2014, autoria, projeto de lei, repito, 258, corrigindo, 258-2014, autoria vereador Roberto do Elevem. Denomina a rua 28 do loteamento Colina do Paratei, do bairro Urba Nova de rua doutor Fernando Vieira Lopes da Costa, comissão, justiça, rito ordinário, prazo de emendas, 9 de outubro de 2014. Processo número 10.293-2014, projeto de lei número 259-2014, autoria, vereadora Juliana Fraga. Dispõe sobre a distribuição de dispositivo de segurança, conhecido como botão do pânico para mulheres vitimadas por violência doméstica, mesmo com a medida protetiva em todo o município de São José dos Campos. Comissões, justiça e direitos humanos, rito ordinário, prazo de emendas, 9 de outubro de 2014. Processo número 10.296-2014, projeto de lei número 260-2014, autoria, vereador Shakespeare Carvalho. Autoriza a Prefeitura Municipal de São José dos Campos a dispor sobre exploração de publicidade em placas de ruas, avenidas, praças, etc. e da outras providências. Comissões, justiça, rito ordinário, prazo de emendas, 9 de outubro de 2014. Processo número 10.298, projeto de lei número 262-2014, autoria, vereador Willis. Autoriza o Poder Executivo de São José dos Campos a fixar aviso nos pontos de parada de ônibus contendo informação de proibido fumar. Comissões, justiça, transporte e cidadania, rito ordinário, prazo de emendas, 9 de outubro de 2014. Processo número 10.310-2014, projeto de lei número 263-2014, autoria, vereador Petite da Farmácia Comunitária. Institui e inclui no calendário oficial de eventos do município de São José dos Campos, o Dia Municipal do Empreendedor, a ser comemorado anualmente no dia 5 de outubro. Comissão, justiça, rito ordinário, prazo de emendas, 9 de outubro de 2014. Processo número 10.312-2014, projeto de lei número 264-2014, autoria, vereador professor Calazans Camargo. Dispõe sobre a instituição da Olimpíada Recreativa Esportiva Especial, O.R.E.E. no município. Comissões, justiça, esporte e pessoas com deficiência, rito ordinário, prazo de emendas, 9 de outubro de 2014. Processo número 10.317-2014, projeto de lei número 265-2014, autoria, vereadora doutora Ângela. Regulamenta os requisitos básicos para o fornecimento de sangue, hemo, componentes e serviços de hemoterapia, no âmbito do SUS ao município de São José dos Campos. Comissões, justiça e saúde, rito ordinário, prazo de emendas, 9 de outubro de 2014. Processo número 10.320-2014, projeto de lei complementar número 29-2014, autoria, poder executivo. Desafeta a área de domínio público municipal que especifica, classifica-a como bem dominical e autoriza a Prefeitura Municipal a doá-la à União para a implantação da sede do Ministério Público Federal e da Delegacia da Receita Federal do Brasil no município e da outras providências. Comissões, justiça, economia e planejamento, rito urgente, prazo de emendas, 2 do 10 de outubro de 2014. São esses os processos ou projetos que estão na pauta que era para serem lidos, senhora presidente. São esses os processos ou projetos que estão na pauta que era para serem lidos, senhora presidente. São esses os processos ou projetos que estão na pauta que era para serem lidos, senhora presidente. São esses os processos ou projetos que estão na pauta que era para serem lidos, senhora presidente. São esses processos ou projetos que estão na pauta que era para serem lidos, senhora presidente. São esses processos ou projetos que estão na pauta que era para serem lidos, senhora presidente. E aí 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 Questão de ordem Vereador Rogério Ciborgue Pode sim fazer a homenagem Não, vou pedir versão de pauta Bom, boa noite, presidente, boa noite demais vereadores, público presente aqui, funcionários que estão na galeria, pessoas que estão na galeria, pessoas que estão na galeria, pessoas que nos assistem pela TV Câmara, muito boa noite. Hoje, eu gostaria, hoje, hoje, eu gostaria de hoje, 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 eu gostaria de ter um abraço especial à família Xavier, que está aqui presente conosco, que nós teremos um projeto de lei que será votado nessa noite. E eu gostaria de ter uma boa noite, e eu gostaria de ter uma boa noite, que é o Júnior, que é o Júnior, nosso colega de serviço aqui, que é o Júnior, nosso colega de serviço aqui, a Mônica, que são filhos da dona Maria Tereza Pemediane Xavier. Então, eu só queria deixar no início para uma boa noite e explicar para o público presente aqui que nós temos que aguardar, que tem um outro projeto do Executivo que está na frente desse projeto para ser votado. Então, só está aguardando um parecer aqui para a gente dar continuidade à sessão, tá bom? Muito boa noite, meu presidente. Obrigado, meu presidente. Em votação, vereadores favoráveis, permaneça como estão, os contrários que se manifestem. Nem um voto contrário, senhora presidente. Então, solicito ao vereador Dier que faça a leitura desses dois processos novos. Processo número 10.333, barra 2014, projeto de lei número 268, barra 2014, autoria Poder Executivo. Autorizo o Poder Executivo, por intermédio da Secretaria de Esportes, a celebrar convênio com a União, objetivando a implantação e modernização da infraestrutura esportiva no Centro Esportivo Delma Bufoli e da outras providências. Comissões, comissões justiça, economia e da outras providências. Comissões, comissões justiça, economia e esportes. Rito urgente, prazo de emendas, 2 do 10 de 2014. Processo número 10.334, barra 2014, projeto de lei número 269, barra 2014. Autoria, Poder Executivo. Autorizo o Poder Executivo, por intermédio da Secretaria de Esportes, a celebrar convênio com a União, objetivando a construção de quadra poliesportiva, coberta no loteamento mirante do Buquirinha e da outras providências. Comissões, justiça, economia e esportes. Rito urgente, prazo de emendas, 2 do 10 de 2014. São estes os dois projetos a serem lidos, senhora Presidente. Fizemos um acordo de liderança e o vereador Juvenil Silvério falará agora, depois também o vereador Shakespeare, só os dois hoje pelo regimento. O regimento permite que duas pessoas possam falar na liderança. Então, eles vão falar até que as comissões possam dar o parecer em todos os projetos, inclusive nesses dois que acabaram de entrar. Então, o vereador Juvenil por 25 minutos, depois o vereador Shakespeare, e peço a compreensão dos moradores, das senhoras que estão aqui hoje, porque nós não podemos fazer inversão de pauta. O primeiro projeto é do Executivo, e como inclui dois projetos, tem que dar parecer de todas as comissões. Então, vamos fazer a inversão, porque normalmente eles falariam na sessão de hoje, no final, vão falar agora até as comissões trabalhar os processos. Está autorizado o vídeo. Senhoras e senhores, quero cumprimentar aqui a todos os nossos telespectadores da TV Câmara. Quero, inicialmente, a comunidade do Recanto dos Tamoios, que está aqui novamente. Na última quinta-feira, eu fui impedido de falar nesta casa. Eu quero aqui registrar a indignação das pessoas, e vocês fazem parte disso aí, que ficaram aqui durante todo o tempo, por mais de duas horas, esperando o pronunciamento dos parlamentares, e na hora de falar na tribuna, foi cortado. Então, registro aqui a indignação das comunidades que vêm a esta casa, que participam da sessão de Câmara, e não têm o direito de ouvir a voz dos parlamentares que vêm para trabalhar nesta casa. Fica o registro. Um abraço a todos da comunidade do Recanto dos Tamoios, e também a aqueles que vêm nos visitar na noite de hoje. O jornal de hoje traz uma notícia importante, que é em relação à CEI da Arena de Esportes. Primeiro dizer que, desde o início, nós, do PSDB, fomos favoráveis à abertura da CEI. Ao contrário da solicitação da CEI do kit escolar, que o governo pediu para rejeitar, portanto, não aconteceu, nós, agora, fomos favoráveis à realização da CEI, e votamos favorável que acontecesse a CEI, então, da Arena de Esportes, porque nós queremos que tudo seja esclarecido. Peço ao Manfra, por favor, que passe o vídeo, por gentileza. Bom, primeiro, eu não disse em momento algum que houve superfaturamento na obra. O que eu disse foi que o levantamento dos serviços efetivamente realizados importaram em R$ 9,3 milhões e alguma coisa. Que, quando comparados com os pagos, com os serviços pagos, dava uma diferença de R$ 4 milhões e alguma coisa. Que era exatamente, que esse valor era exatamente o serviço da cobertura metálica. E, se fosse aplicado o mesmo raciocínio de pagamento à estrutura metálica, ainda haveria um crédito à construtora de R$ 180 mil. Então, até onde andou a obra, a construtora ainda tinha uma a ver. E o senhor tinha ciência desse material que estava lá em Presidente Pudente, das estruturas metálicas que foram lá para a manufatura? Eu não entendi, vereadora, por favor. O senhor teve ciência desse material aqui, que estava em Presidente Pudente, que foi para a manufatura lá? Então, o que a senhora... Não, o senhor queria só saber se o senhor tinha ciência desse material que estava lá em Presidente Pudente. A senhora tinha ciência, que, quando eu pedi as notas fiscais, me foi apresentada uma nota fiscal endereçada para a Presidente Pudente e para outra cidade também. Era Araraquara, que depois fechou a firma e foi tudo para lá. Isso. Então, o meu conhecimento é em função dessas notas fiscais que foram apresentadas. Mas eu não cheguei a ir a Presidente Pudente nem a Araraquara para confirmar. Está bom. Eu queria mais uma pergunta. O senhor disse que houve descaracterização da obra. Então, eu lhe pergunto, a arena esportiva deixou de ser arena esportiva? Ou a obra e o projeto continuam sendo uma arena esportiva? A fachada, a arquitetura, o telhado, a natureza, a volumetria, a capacidade da obra foram descaracterizadas ou continuam iguais? O que eu falei explicitamente, a palavra descaracterização ou descaracterizado foi em resposta aos quesitos formulados. E os quesitos formulados, eles perguntavam se havia sido tido alteração no projeto de estaqueamento. Sim. Houve alteração na cobertura metálica? Sim. Houve alteração na forma construtiva da arquibancada? Sim. Em face disso, houve descaracterização da obra? Eu respondi sim, em face desses itens. Agora, qualquer outra situação que eu estou dizendo, respondendo isso? Bom, quero agradecer ao Manfra por ter colocado esse vídeo. Eu não quero aqui fazer nenhum julgamento de valor, mesmo porque não houve ainda a finalização dos trabalhos da CEI nesta casa. Eu acredito nos vereadores que estão conduzindo esse processo, acredito sinceramente que tudo aquilo que nós já havíamos anteriormente dito, de que não havia nenhum problema de superfaturamento, nenhum problema de descaracterização na obra, nenhum problema de erro, e por isso nós fomos favoráveis à CEI, o perito está falando agora. O jornal de hoje, do jornal aqui da Terra, o Vale, diz o seguinte, o perito fala que não houve nenhum tipo de prejuízo. Para o perito, não houve superfaturamento. Está aqui nos jornais de hoje. Com a palavra, uma parte, o vereador Lucirita. Também queria acrescentar a respeito das declarações do perito. Falou que a obra é de boa qualidade, que teve mudanças em três tópicos, que um ele nem considera que foi a maneira de construção da arquibancada, que foi da fundação e da estrutura que nem tinha sido acabada. Queria também, na outra, na sessão com a Flávia Pitombo, falar que não tinha o material. O material está aqui, as fotos estão aqui, estão em Presidente Prudente, com o endereço onde estão, que esse material era para ser manufaturado em Presidente Prudente, conforme declaração do próprio perito. Isso é um processo normal, que tinha aquisição do material que corresponde a 60% desse item da licitação, que é um processo normal, que a manufatura seja feita em outro lugar para não prejudicar mais o canteiro da obra. Que isso é um processo normal, tanto em qualquer obra pública, como também o que aconteceu aqui. O perito também falou que, em momento algum, essa obra ficou descaracterizada, que não é mais uma arena. Continua sendo uma arena. Teve só três tópicos que foram modificados na construção. Se os senhores prestar atenção, o material está lá. Eu acho que até essa nossa comissão deveria fazer uma visita, porque, se não tivesse essa obra sido parada no dia 31 de dezembro de 2012, com a nova administração, esse material já estava até colocado lá em cima, da arena. Mas, infelizmente, os motivos políticos foram maiores que os técnicos e os financeiros para a cidade aqui, que quem está saindo e perdendo é a cidade. O perito também falou que toda obra, as mudanças no decorrer de qualquer obra, tem essas modificações, que é normal. Que, infelizmente, processo normal de licitação, as obras são feitas considerando os projetos básicos, não os executivos, e que, posteriormente, está sendo feito. Se nós tomarmos, prestarmos atenção, principalmente o PT, que fez todas as arenas para a Copa, com o regime diferenciado de contratação, que não precisa nem projeto executivo, vai lá e fala para a empresa, olha, eu quero esse campo de futebol aqui, eu quero esse Maracanã, novo, reforma do Maracanã. Ele pega e faz, foi como foram feitas todas as obras da Copa. Enquanto teve todas essas obras da Copa, com o regime diferenciado, que depois tentou-se mandar aprovação por medida provisória no Congresso, todo mundo se calou, ninguém teve manifestação. E deixar bem claro que o perito, reafirmando as palavras do perito, até onde ele analisou, não teve superfaturamento, ele não analisou as estruturas metálicas, porque ele não tinha condições de analisar mesmo, porque algumas estavam no chão, ele estava com dificuldade de diferenciar material. Os estudos dele não entraram, as escadas de marinheiro, as passarelas de camarote, como foi, para a imprensa que teve superfaturamento, que foi pago e que não foi colocado. Eu acho que agora, nós vamos, nós vamos escutar Montebelense, que infelizmente, eu acho que Montebelense vai ser mais importante do que escutar os procuradores e os técnicos da Prefeitura, que acompanharam as obras, que fizeram os diários da construção, mas vão escutar Montebelense. Mas o que eu quero deixar bem claro, que essa acusação, cada hora que passa, cada pronunciamento que nós estamos escutando nessa CEI, cada hora fica mais claro, que foi um tiro na água, que o PT está dando, tentou dar contra o PSDB, que nós vamos tomar nossas providências contra o dano moral que foram causados, principalmente para os técnicos, para a Flávia Pitombo, para as pessoas que estavam envolvidas, e que nós continuamos muito tranquilos, apesar de todas as, o cerceamento, inclusive até na própria CEI, que a gente pode, para fazer as perguntas, estamos sendo meio que cerceados, mas estamos firmes, estamos muito tranquilos, que nós temos certeza do que nós estamos fazendo, e temos certeza que tudo que foi feito até agora foi feito com muita correção. quem não fez a correção foi no pronunciamento atabalhado intempestivo dos acusadores. Agora, vai mudar os papéis, que vão ter que provar, vai ser os acusadores. Eles que vão ter que provar as acusações que foram feitas, superfaturamento disso. Foi também dito que é normal, repetindo, que é normal, como na própria licitação estava um item lá, que era a manufatura, a aquisição do material, estou falando das estruturas metálicas, a aquisição do material, a manufatura e depois colocação. Nós estávamos na segunda etapa, que era a manufatura, por isso que o material estava nas outras cidades. Mas se interromperam e agora resolveram o que estava se cobrando a mais. Então, nós estamos esperando com muita calma. Inclusive, agora nós estamos abrindo o processo no Ministério Público, estamos aguardando com muita tranquilidade essas acusações. E queria aproveitar e parabenizar. Peço uma parte, nobre vereadora. Eu te dou uma parte. Muito bem. Vereadora, muito obrigado pela sua contribuição. Só para a informação aos senhores que estão nos assistindo e nos vendo agora, o prejuízo com esta obra parada, senhores vereadores, é enorme. E eu quero relatar aqui um fato ocorrido em São José dos Campos, na questão do anel viário, vereador Leleven. Vossa Excelência, naquela época, ainda era um líder comunitário grandioso lá no Novo Horizonte e agora é em todas as cidades dos campos. Naquela época, a prefeitura entrou em São José e rompeu um contrato com a Mendes Júnior em relação ao anel viário. Quatro milhões, próximo de cinco milhões de reais de prejuízo. A Mendes Júnior, depois, no final, ganhou o processo e teve que pagar prejuízo aos cofres públicos. E foi colocado o Martins Pereira, o estádio Martins Pereira, na penhora desse contrato. Estádio esse, que infelizmente, no próximo sábado, vai receber um show aqui em São José dos Campos e a nossa Águia do Vale vai ter que jogar em Suzano. Olha que coisa absurda. O estádio de futebol, que custou de 11 milhões para 18 milhões de reais, ao invés de apoiar o esporte, que é o São José Esporte Clube, a Águia do Vale aqui, a Águia vai ter que jogar em Suzano, porque vai ter um show aqui no nosso estádio. É um absurdo. Então, os valores estão sendo invertidos no nosso município. Não só esse processo, nós temos certeza que vamos concluir e vamos esclarecer todas as dúvidas, mas também depois vai ter retorno. Porque nós vamos cobrar de todos aqueles que fizeram a denúncia que se retrate, que façam as devidas correções. Porque não houve e não há nenhum processo e eu desafio, senhores, qualquer C que estiver aqui, qualquer pedido de abertura de inquérito que estiver aqui, eu quero ser o primeiro a assinar, porque para mim tem que ser apurado todos os fatos. Nós não temos medo de nenhum processo. Mais uma vez, uma parte, vereador Lúcio Rita. Mais uma vez, agradeço. Eu só queria que vocês também, alguns vereadores aí que quiserem ver onde está o material, estão aqui as fotos. Está na rua Mitiochi, Torunaga 87, no Residencial Florença, Presidente Prudente. Já era para estar lá em cima e a arena funcionando, se não fosse esse factóide político. Mas nós estamos com muita calma, guardando os fatos. Vereadora, se já não bastasse, então, o estádio de 11 milhões para 18, o kit escolar de 4 milhões, a DDD Dream contratada por... 4 milhões também de reais, não é? As empresas de ônibus, que são parceiras do nosso governo aqui, a SHA, Empresas de Alimentos, que foi, inclusive, alvo de denúncia para o governo do PT, e hoje está assinando o contrato. Se já não bastasse todas essas mazelas, temos ainda a feiura nos jornais, que é o aeroporto de São José dos Campos. Vem aqui o ministro, faz a graça, faz o comercial, não é? Propagandeia nos meios de comunicação, faz o seu lobby em momento eleitoral, e hoje nós estamos vendo que a empresa, a única empresa que opera em São José dos Campos está indo embora em novembro. É mais um prejuízo, é mais um elefante branco para o município. É mais dinheiro investido e não tem retorno para a população. E é isso, senhores, que eu estou perguntando aqui. Por que nós vamos ficar calados? E até quando vamos deixar que esse tipo de governo, que essa forma de administração, que essa má gestão vai continuar aqui em nosso município? Com a palavra, numa parte, o vereador Petite. Obrigado, Juvenil, líder do PSDB. Boa noite, presidente Amélia Naomi. Boa noite a todos os vereadores, a todos os presentes na casa, também aos funcionários da Câmara Municipal e aos telespectadores da TV Câmara. Fico muito feliz com essa declaração do perito, era algo que a bancada do PSDB já sabia, mas é importante que o perito que foi contratado pela Prefeitura desminta todas as acusações que foram feitas ao governo anterior. Eu acho que a criação da CEI e da Arena era um modo dessa administração tentar mostrar para a cidade, para o cidadão, para o munícipe, que todo mundo é igual. E a gente está vendo que foi uma cortina de fumaça, talvez nunca antes nessa cidade teve uma cortina de fumaça tão grande como essa. Mas o que me traz aqui também para esse microfone, vereador Juvenil, é uma notícia boa para São José dos Campos. Ontem o jornal Vale publicou uma emenda de um milhão de reais destinadas ao restauro do Vicentino Aranha, de um pavilhão do Parque Vicentino Aranha. Faltou um detalhe quando a administração, quando o prefeito publicou nas mídias sociais, a divulgação da Prefeitura, falou que era um convênio com o Ministério do Turismo. Sim, é um convênio com o Ministério do Turismo, mas é uma emenda do deputado federal Emanuel Fernandes, o ex-prefeito Emanuel Fernandes. A diferença, quando você consegue distinguir os políticos, é quando você volta um pouquinho no passado. Quando também o deputado federal Emanuel Fernandes conseguiu um milhão de reais para o restauro da Igreja São Benedito, no discurso que deu a cerimônia para carimbar essa emenda, tanto o ex-prefeito Eduardo Cury, como o deputado federal Emanuel Fernandes, na época, agradeceram ao governo federal, ao presidente Lula, era o presidente Lula na época, mostrando para quem estava presente lá, mostrando para a população, de onde veio esse dinheiro, a liberação do governo federal. E hoje, a prefeitura simplesmente fala que é um convênio com o Ministério do Turismo. A gente vê a diferença de governo, mostra a realidade, fala a verdade para a população, mostra de onde veio a verba para o restauro do Vicentino Aranha. E só para completar, essa verba que foi liberada pelo governo federal, demorou dois anos para chegar em São José dos Campos. O convênio fazia, a prefeitura entrava com 60% e o governo federal entraria com mais esse dinheiro, 40%. Demorou dois anos para chegar esse dinheiro aqui, líder, vereador Shakespeare, dois anos. Com isso, o ex-prefeito Eduardo Cury bancou toda a reforma, todo o restauro da Igreja São Benedito, esperando a emenda do governo federal. Mas, à época, nós divulgamos que era do governo federal, diferentemente da atual administração, que não falou que é uma emenda parlamentar do deputado federal Emanuel Fernandes. Obrigado, Júlio. É uma questão de postura. Quando os governos trabalham em parcimônia, tem, então, a parceria entre os governos, seja o estadual, o federal, o municipal, é importante que quem ganha com isso é o povo, é a comunidade que sofre lá na base e vai ganhar, então, os benefícios dessa parceria. Mas, para finalizar, senhores, também o jornal de hoje traz essa relação muito bacana com o empresariado da construção civil, que vai liberar agora a verticalização no nosso município. Um ganho, um valor que nós tínhamos em 2010 com a lei de zoneamento, onde estavam protegidos aí a qualidade de vida no quesito sombreamento, no quesito microclima, no quesito ventilação, enfim, todas as questões de mobilidade urbana que os técnicos da prefeitura fizeram com bastante força, bastante trabalho, bastante determinação, vereador Lúcio Rita, profissionais do mais alto gabarito fez a proposta em 2010. Nós estamos vendo agora que vai ter aí um certo prejuízo, um relacionamento muito próximo. Tem que parar com isso. Governo tem que ser governo. Governo tem que olhar para o povo. Governo tem que cuidar das coisas que vão em benefício ao povo. E não ficar fazendo acordos com A, com B, com C. É preciso olhar o povo, perguntar para as pessoas, por exemplo, lá do Aquários, lá do Urbanova, lá do Putim, se querem, do Novo Horizonte, se querem esse tipo de zoneamento que está aí, que libere de forma escancarada qualquer tipo de loteamento, que entupa mais ainda as nossas vias que já são prejudicadas, que prejudica ainda mais o sistema de saúde do município, que a presidenta veio aqui em São José, e olha, nas placas de propaganda, ela fala assim, duas UPAs. Senhores, a UPA Sudeste, quem fez foi o governo do PSDB, que esse governo do PT demorou um ano e cinco meses para entregar. Quem fez foi o outro governo, e esse demorou um ano e cinco meses para entregar a obra, um prejuízo à população. A outra UPA que a presidente está anunciando é lá da região do Campos Alemães, esteve domingo, retrasado, numa missa, para anunciar a assinatura do contrato. Meu Deus do céu, que absurdo. Será possível que é um desespero de causa? Então, além dessas mazelas, além dessa falta de comprometimento com a verdade, prometeu muito na campanha e não tem condições de realizar, porque não tinha dimensão do tamanho da cidade, não conhecia a cidade de São José dos Campos, não tem noção de como gerir uma cidade de verdade, deixa tanta coisa, tantos prejuízos para a nossa comunidade. Eu vejo aqui os colegas do São José Esporte Clube, torcedores da Águia do Vale, tris, porque ao invés de ter futebol no campo, vai ter show no próximo sábado. O aeroporto indo embora, empresariado com o São Civil, fazendo lobby no governo. A SHA mandando, mandando e fazendo contratos dos mais absurdos com as nossas escolas. Além do que, nem todas as escolas vão ser contempladas por esse projeto. Tem escola com a SHA, alimentos, tem escola com a prefeitura. Então, é preciso parar. E toda vez que for fazer uma denúncia, tem que ser verdadeira, tem que ser real, tem que ter provas. Não pode só falar, só soltar o vento. Não pode. Tem que ser real. E mais uma vez eu cumprimento aqui a comunidade do Recanto Amor. Sejam bem-vindos. De novo, de novo, peço desculpas aos senhores pela coisa feia que foi feita aqui na última quinta-feira, em que nós não tivemos condições de usar a tribuna e cumprimentá-los de forma adequada, como vocês merecem. Deus abençoe a todos e muito boa noite. Obrigada. Convoco o vereador Shakespeare para fazer uso da palavra por 25 minutos. E convoco o vereador Bastos. Como orador da noite, o ilustre vereador Shakespeare explicou a palavra pelo prazo regimental de 25 minutos. Senhor presidente, nobres colegas, público aqui presente. Vou aproveitar a presença do meu colega e antecessor, vereador Juvenil Silvério, que permaneceu aqui na nossa tribuna para poder atentamente escutar e vou respondê-lo regimentalmente. E que me estranha muito um vereador já com experiência, com gabarito e com currículo de vossa excelência e, principalmente, por ser um ex-presidente dessa casa e não um ex-presidente de longas datas, mas um ex-presidente de longas datas, que foi substituído pela presidente Améria Naomi, não conheceu o artigo 137 do regimento interno, do inciso primeiro, que diz assim, senhor vereador, nos dias de quinta-feira, para resumir, para a gente, todo mundo ter o entendimento, nos dias de quinta-feira, duas pessoas podem ser inscritas, dois vereadores podem se inscrever, dois oradores, vereador Robertinho, que já dá muito mais tempo do que eu aqui, vereador Tonhão, vereadora Dulce Rita, vereadora doutora Ângela, e, nesses dois que foram inscritos, um fui eu e o outro vereador Roberto Deleve, que queria dizer algo, porém, o vereador ou chegou atrasado, ou não deu tempo de se inscrever, porque o regimento permite duas inscrições, depois, levanta para a galera e quer dizer, não me deixaram falar, eu sou um coitadinho, regimento interno, ex-presidente dessa casa, fazer política, vamos fazer lá fora, aqui nós temos o regimento que nós seguimos, e já que está querendo jogar tanta bola para a torcida, me explique o caso da Sabesp, que você levou ao pessoal do Recanto dos Tamoios, e nós não estamos utilizando o Recanto dos Tamoios, como manobra política aqui não, porque lá eles têm necessidade de água, eles não estão pedindo para entregar para eles um papel e para pedir voto, eles não estão pedindo para chegar lá e falar, eu sou candidato a vereador na próxima eleição, apoia minha família, apoia fulano de tal, eles estão querendo lá o básico, vereador Tchaca. E aí me responda aqui, vereador, o que acontece com o Tribunal de Contas que fez a seguinte manifestação, cumprimentando o Conselho, cumprimentando o Prefeito, a Agência Reguladora de Açenamento e Energia do Estado de São Paulo, de investimentos realizados pela Sabesp, Companhia de Açenamento Básico, pelas Melhorias de Redes e Águas de Esgoto dos Municípios Paulistas, e a Implantação de Esgoto e Água. Através do mencionado estudo, a Agência Reguladora constatou que a Sabesp, administrada por então, a pessoa que você sentou lá e levou, V. Exª levou os nossos nobres moradores lá, e disse ainda, eu lhe dou uma parte, só para não perder o raciocínio, meu amigo, e aqui a Sabesp diz assim, deixou de investir 815 milhões em melhoria na rede de água e esgoto que estava prevista no contrato. Isso aqui não é investimento político, isso aqui não é uma briga, não é embate de PSDB e PT, isso aqui não é uma briga de qualquer outra sigla partidária, mas deixou de investir 815 milhões de imposto, de recurso, de conta de água que a população paga. E aí vem fazer politicagem, por favor, vereador, os meus respeitos ao senhor, não estou dizendo só da população do Recanto dos Tamoes, do Santa Cecília, o Rio Cumprido, vários outros municípios, vários outros bairros de nossa cidade que precisam de um saneamento básico, a nossa região norte, precisando de saneamento, precisando de água, e deixamos de investir 815 milhões. Aí vai dizer, o vereador Shakespeare é dramático, é folclórico, o vereador Shakespeare está inventando. Assina-se aqui o conselheiro do Tribunal de Contas, Dimas Eduardo Ramalho. Ih, mas isso aqui é lá de antigamente, vereador. Vereador Mota, imagina, isso aqui é de antigamente, 7 de agosto de 2014. A senhora Dilma, a Dilma de vocês, ela deixou de investir juntamente com a Sabesp daqui, e eu digo agora aos moradores interessados que não têm interesse político, mas querem a água de vocês lá, independente se seja governo A, governo B, e não estão sendo guiados por quem tem interesses políticos, querendo usar vocês de máxima nova, mas vocês querem de fato a água para sobreviver e para a qualidade de vida dos filhos de vocês. E eu parabenizo vocês e saúdo vocês, bato o palmo para vocês, sempre pela briga de vocês. e o Manfo até baixou o meu microfone aqui para me falar um pouco mais calmo, que não aceitam ser massa de manobra de ninguém. Porque independente se é o governo do PT, se é o governo do PSDB, se é o PSB, se é o PRB, se é o PRB, independente do ciclo partidário, o importante é que o dinheiro está lá, pode se fazer e não está se fazendo. Aí fica meia dúzia, nem meia dúzia, eu vou dizer aqui, o vereador de Minas, me conta duas, três pessoas que às vezes aí ficam no bairro querendo engajar politicamente e usando a população. Só para vocês verem um dado, São José dos Campos, em 2009, tinha R$ 78,379,49 para investir. Foi investido em 2009 R$ 70,155,000. R$ 8,000,00 sem investimento em São José. 2009 era administrado pela vossa excelência, pelo partido, pela agremiação que tanto defende. Em 2010, eram R$ 79,854,095. Está aqui, foram investidos R$ 31,00,000. Cadê o restante? Cadê o investimento da população que precisa? E nota-se aqui que o nobre colega, quando ele cita qualquer tipo de problema, ele cita só o fundão, o cantão. Ah, porque nós merecemos dar atenção, para ver os outros bairros. E quando ele cita aqui melhorias, ele fala de aquários, ele fala de Uba Nova, ele fala de Esplanada, porque era onde eles estavam acostumados a dar só atenção para São José dos Campos. Agora mudou. Agora nós estamos atendendo a população também que necessita. Lá nos cantos da cidade que era uma esquecida, uma vez por semana passava o caminhão-pipa ali no coqueiro, abaixamos a poeira do pobre, não precisar mais fazer nada. Hoje lá o pobre tem asfalto. Hoje a população tem escola digna. Hoje a população tem um projeto e um plano para eles morarem, vereador Eleve. E parabéns pelo seu trabalho naquela região. Vereador Ciborgue, Vila Araújo, passa o caminhão-pipa com água lá, gotojando, para deixar a poeira sentar. Hoje a Vila Araújo está regularizando. Vila Araújo agora assinou para fazer o asfalto e a pavimentação. Ou seja, o vereador aqui cita Aquários, Urbanova, Vila Ema, porque é onde eles estavam acostumados a plantar florzinhas e se esqueciam de fato do atendimento básico da população de São José dos Campos. Continuando na planilha, já que gostam tanto de mostrar planilhas, aqui me explique uma coisa, vereador. São José dos Campos investimentos que não foram realizados pela Sabesp. Atente para isso. Em 2010, Recanto dos Tamoios já brigava por água. Estou certo ou estou errado, moradores? Em 2010, deixou-se de investir 31 milhões e 552 mil em São José dos Campos. Prefeito do PSDB, vereador da região do PSDB. Era só reunião e blá, blá, blá. Em 2011, deixou-se de investir, vereador Ciborgue, que acompanhou também, acompanha e tem brigado por essa luta, junto com seus deputados da Assembleia, 25 milhões, 182 mil em 2011. Se eu não me engano, em 2011, vereador Tonhão, não tinha água também lá no Recanto dos Tamoios? Ou tinha água em 2011 no Recanto dos Tamoios? Eu me lembro que não. aí, vamos lá, em 2012, administração, ainda repito, 62 milhões 957 mil. Vereador Mota, no mínimo, quando eu digo, vocês querem vir aqui nesse microfone de aparte, ou no microfone da tribuna, trazer alguns questionamentos, presidente Macedo Basco, trazer reivindicação da população, parabéns. Louvável para vocês que fazem um trabalho no bairro, fazem um trabalho, parabéns para vocês. Agora, vim aqui para falar, governo A fez, governo B não fez, governo deixou de fazer. Para mim, não interessa qual governo que está fazendo, qual agremiação que está fazendo. o importante é atender a população. O povo joseense paga seu imposto, o povo joseense contribui, quando é a sua parte ele faz o esforço. Agora, não deixe população de São José dos Campos, que é uma população inteligente, é uma população politizada, ser utilizada como massa de manobra. Vocês não precisam disso. Cuidado com esses aproveitadores que sentam nas fileiras e depois sai candidato. nada contra, mas faz um trabalho coletivo, faz um trabalho de grupo, faz um trabalho de fato para atender primeiramente a população e depois, se a população assim entender, que faça sua carreira política. Agora, deixamos de investir nos últimos anos aproximadamente mais de 70 milhões. Explicação para isso. até 2011. O vereador Mota está me corrigindo. Faltando ainda para computar 12, 13, 14. O vereador é leve. Dá para levar a sério uma coisa dessa? Só acusação. Só apontar dos dedos. Essa câmara é muito mais séria do que isso, vereadores. Nós temos aqui vereadores que têm trabalhado de fato em prol da população de São José dos Campos. têm se dedicado para que possam trabalhar. E eu digo, eu tenho mais alguns dados aqui, vereador, só para eu não perder meu raciocínio, que Vossa Excelência não me cede à parte e eu democraticamente todas as vezes que uso essa tribuna cedo à parte para qualquer vereador da oposição, situação. Isso é uma característica minha. Ainda diz assim, Vossa Excelência disse sobre a arena. respeita a sua manifestação da arena. É uma manifestação livre de Vossa Excelência. Vereador Petite também. Só me espanta muito a vereadora Dulce Rita, membra da comissão que estamos apurando, não estamos fazendo nenhum prejuízo, não estamos fazendo nenhum pré-julgamento, já se manifestar dizendo vamos processar, vamos bater, vamos fazer. Vereadora, nós ainda estamos em processo de averiguação. Se eu fosse falar aqui vários pensamentos e tirar várias conclusões do que eu ouvi, vocês pensaram um pedaço pequeno da fala do perito, parabéns. Pode utilizar a fala toda, mas a comissão não chegou à sua conclusão. É no mínimo uma falta de ética de Vossa Excelência dizer isso aqui, se os seus colegas querem dizer, parabéns todos os outros vereadores, mas nós da comissão que não chegamos à conclusão, no mínimo, você está prejudicando e fazendo prejuízo de uma coisa que ainda não foi concluída. Me admira muito uma vereadora experiente, com histórico bonito, com muito trabalho já nessa cidade, conhecedora, já fez parte do grupo A, do grupo B, já foi situação, foi oposição, não ter conhecimento de que a comissão não poderia ter tomado qualquer tipo de palavra antecipando me admirou muito a postura de Vossa Excelência. Repito, a última parte, antes de você conceder a parte à Vossa Excelência, é a UPA do Sudeste e a UPA do Campo. Repito, não me interessa, vereador Willis, se foi o PSDB que fez. A vovozinha que está na fila esperando para ser consultada para fazer o curativo, para tomar o medicamento, ela quer a saúde. Não me interessa se foi o governo A ou o governo B que fez. Agora, não podemos tirar o mérito de quem concluiu e quem acabou a UPA foi o governo atual para atender a população sem pensar em colocar propaganda, sem pensar em ficar divulgando normalmente como qualquer outro governo divulga. Agora, ficar fazendo que foi A e foi B, vamos atender a população de São José dos Campos. E, para completar, o nobre colega disse também sobre o estádio de futebol, que é uma arena do Martins Pereira, dizendo que foi negado ao São José ele jogar, agora, nesse próximo fim de semana, disputar o seu jogo no estádio do Martins Pereira. Mentira, vereador Calazans. O time do São José não tinha expectativa nem se sabia se iria passar para a próxima fase. E o estádio que é gerido pela UBAN tem uma organização. Alô, a arena pode ser utilizada sem ser para esporte, pode funcionar eventos, qualquer outro tipo, ou show. Pode, claro que pode, foi construída para isso, foi reformada para isso, vereador Ciborgue. Ah, então, dia tal eu posso marcar? Estou marcando com antecedência. Pode, vou marcar, pode ir sim. aí agora o São José, surpreendente para a nossa alegria, o São José passa de fase e aí fala, passei de fase, agora quero jogar. Não dá. Sem o mínimo de planejamento. E ficamos até chateados que queríamos ver o São José, queria ir lá junto com o vereador juvenil para a gente vestir a camisa da Águia, assistir o jogo junto, mas, ele usando a 10, eu usando também a minha, mas, infelizmente, não podia porque já estava agendado. então dizer que tirou-se o jogo do São José é, no mínimo, uma inverdade, nobre colega. Outra questão, falando sobre a questão da guerra do isolamento, de construção, outra coisa, vereador, a lei do isolamento vai passar por essa casa de leis. Vossa Excelência, como demais outros vereadores, eu também, nesse ponto de vista, concordo com Vossa Excelência. Concordo plenamente. Nós vamos ter o nosso prazo, nós vamos ter o nosso tempo de passar, de averiguar o que de fato está acontecendo. Então, a gente não pode ficar utilizando, às vezes, o que é passado simplesmente pela imprensa, que faz o seu papel de colher as suas informações, mas, nessa casa de leis, aqui nós temos a plena ciência e somos centrados do nosso papel, que nós vamos desempenhar. Então, N de coisas que eu iria tinha que discorrer, os 25 minutos, garanto que não daria para mim, mas eu não posso ser deselegante com Vossa Excelência, e, como eu disse, lembrando que da sua indignação de não ter falado na sessão passada e até atribuindo a alguns colegas qualquer tipo de prejuízo quanto a isso, eu lembrei para você só do artigo 135 do inciso 1º, que diz que dois oradores podem ser escritos. E, dentro desses dois oradores, já tinham os vereadores já escritos. Então, como agora o microfone de aparte pode ser cedido pelo orador escrito, que hoje foi o senhor e foi eu, Vossa Excelência agora está com a parte e sinta-se à vontade. Agradeço a Vossa Excelência por essa parte, eu tinha certeza que não ia deixar, não ia, não permitir que eu falasse aqui. Primeiro, Vossa Excelência não teve uma parte na minha fala porque não foi solicitado, não foi solicitado, então, faria da forma gentil como o senhor fez agora. em relação ao artigo, nós temos o Roger, que é um excelente jurista que cuida das questões do regimento interno, eu diria o seguinte, você está correto na sua fala, portanto, o que a população pergunta é o seguinte, se você não ia falar, por que não ceder para os outros? Será possível que somos tão escravos do regimento que eu não posso fazer uma concessão, já que eu não quero falar nesse dia e abrir mão para outros colegas? É simples, é uma questão de bom senso. Agora, eu não vou aqui, viu, vereador Shakespeare, ficar tecendo comentários de tudo que Vossa Excelência já falou aí, porque eu entendo, porque já fui também líder de governo e muita coisa eu tinha que falar nessa tribuna sem realmente o meu coração e a minha mente concordar. Sobre a água do Tamoios, eu nunca fui no Tamoios, vou olhar para Vossas Excelências, eu nunca fui no Tamoios dizer que eu ia colocar água aí, eu nunca fui. Luz, ônibus e manutenção, nós fizemos aí tudo o que foi possível. Eu e o Ciborgue estivemos em São Paulo, sim, com Vossa Excelência. E naquele momento foi dito para fazer um documento onde a Prefeitura mandasse o levantamento plano e altimétrico para a Sabesp. Fizemos requerimentos nessa casa, todo mundo assinou. no mesmo dia um funcionário da Prefeitura que estava aqui e disse o seguinte, amanhã eu começo o plano altimétrico. Amanhã. Nós estamos em setembro, isso foi em maio. Portanto, vereador Shakespeare, para ajudar a acumular o recanto, eu peço a Vossa Excelência, que é líder de governo e tem um poder grande em relação aí com o governo, que peça, por favor, que esse levantamento do plano altimétrico mais rápido possível chegue às mãos da Sabesp para que a Sabesp possa então executar o serviço. Aí sim, nós vamos descobrir quem é o culpado. Porque nesse momento a bola está com a Prefeitura, que não fez ainda o plano altimétrico e não mandou para a Sabesp. Muito obrigado, Vossa Excelência. Nobre colega, primeiramente, sabe que eu fui um dos que assinei e agradeço porque você e o vereador Ciborg e primeiramente você me convidou quando marcou essa reunião na Sabesp por algum outro motivo. Eu não pude ir, estive lá no bairro e quando eu digo aqui que a questão da Sabesp, independente do plano altimétrico e vocês, e às vezes colocando, a minha crítica aqui foi com a crítica política, colocando a culpa no governo atual, eu só provei através de gráficos e de números que mais de 70 milhões deixou de ser investido pela Sabesp em São José dos Campos que isso poderia ter sido feito também no governo passado. A minha crítica foi essa. Então não adianta falar, ah, porque a bola agora está com o governo atual. No governo passado passou-se 10 anos, 4 anos e não fez? Agora é fácil de passar a bola e dizer, aí fica um outro ali fazendo assim, fazendo assim. Não adianta isso, que nós temos que trazer a solução. A população não quer saber se tem um, se tem dois, ela quer a solução. E eu me coloquei à disposição desde o começo. O prefeito Carinjo Almeida se colocando à disposição desde o começo. Agora, a gente sabe que as politicazinhas tem. Infelizmente, vereador Walter Hayashi, existem essas politicazinhas. Eu quero cumprimentar aqui, vejo aqui também, o Lucas da Cristal, da Rádio Cristal também, um grande amigo, Cristal Gosp, um grande amigo que nos prestigia. e tem que vir para transmitir também aqui a sessão junto com a gente, amigo do vereador Mota. Uma parte, vereador Mota. Nobre vereador, eu queria só aqui lamentar, porque enquanto se deixa de investir até 2011, 62,957 milhões, querem agora, simplesmente, descontar centavos na conta para amortizar esses 800 milhões, podemos até fugir, esses 800 milhões, quase 900 milhões, deixado de investir no Estado de São Paulo. Esse dinheiro poderia ser investido para acabar com a vergonha da Sabesp de São Paulo, que é a perda de 38% das águas, 62 milhões, mas troque a tubulação aonde tem vazamento. Se você pegar, estive dando uma olhada aqui na nossa região, pequenas cidades, inclusive, Santo Antônio do Pinhal, 1,6 milhão deixou de ser investido. E você vai rodando aqui a listagem e você vê que, por exemplo, nós temos aqui a cidade de Campos do Jordão, que ficou 46 milhões sem ser investido, caçapava mais 8 milhões, poderíamos resolver essa vergonha dos 38% e agora vim querer descontar centavos na conta da população ao invés de investir nos recursos. Nós temos, sim, que acabar com o desperdício e cobrar os investimentos que a Sabesp tem e nada de amortizar centavos. Precisamos, sim, levar água para o Recanto dos Tamoios, levar água para os bairros que estão hoje passando por um processo de regularização que precisa levar água para os bairros clandestinos porque são cidadãos que precisam desse bem precioso que é a água, precisam do tratamento do esgoto, dinheiro, está aqui, era a obrigação investir, não foi feito. Vossa Excelência está de parabéns, vereador. Vossa Excelência fez uma explanação perfeita aí. Eu acho que o governo do Estado mais a Sabesp falta responsabilidade e vergonha na cara. Obrigado, vereador Mota, pela contribuição. E dizendo aqui a questão da Sabesp ainda, vereador Ronel, você que é atuante junto com o vereador Deleve ali na região Leste, a região do Pararangaba, nós temos ainda o fantasma do Pararangaba. O PSDB foi lá e vai ser feito o tratamento. Conseguimos, assinamos, está feito. Até hoje, não concluiu ainda a obra do tratamento do Pararangaba, o vereador Walter Hayashi. E aí uma briga de Vossa Excelência que foi lá, brigou, fez reunião com a Sabesp. Eu fico com medo do Recanto dos Tamoios, o Santa Cecília, os demais dos bairros, virar um Pararangaba da vida. Quantos anos de reunião já foi feito? Quando eu falo, às vezes, sou mal interpretado, vereadora Ângela, quando dizem que, às vezes, reunião em excesso, parece que é só reunião política e, de fato, não é a reunião técnica que precisa resolver, vereador Rogério Ciborgue. Porque o Pararangaba é um exemplo claro. hoje gasta-se tanto limpando fossa, desentupindo fossa, limpando fossa, desentupindo fossa. Os limpa-fossa não aguentam mais limpar fossa daquela região. Por quê? Está lá na metade da obra, parado, e a Sabesp disse para nós aqui dentro dessa sala, falando que não temos dinheiro para investir. E, de repente, o Tribunal de Contas prova o contrário dizendo, como não tem dinheiro? O que vocês estão falando que não tem dinheiro? E aí uma agência reguladora da própria que regulamenta também a Sabesp, a Arcesp, disse, e aí com o conselheiro assinando, dizendo, olha, causando prejuízo a diversas prefeituras paulistas. E olha só a brilhante escrita do conselheiro. Diz assim, criando um benefício extraordinário. apropriado pela companhia. Ou seja, a companhia reteu o que estava lá. Não investiu da maneira que tinha que investir. Meus senhores, faço aqui, mais uma vez, coro ao vereador juvenil, à vereadora Dulce, vereador Petite. Nos ajude. Ajude a esses vereadores, a essa Casa de Leis. Ajude a população de São José dos Campos, os bairros que precisam ser regularizados e que precisam da água, do esgoto. Mas vamos nos unir com a mesma maneira que o Juvenil e o Ciborgue fizeram e iram conversar com o pessoal da Sabesp. Procure aí os deputados de vocês. Procure aí o governador que é do partido de vocês. Procure para nos ajudar. Nós não estamos querendo aqui levar faixa de prefeito, faixa de... Para concluir já, senhor presidente, querendo levar faixa partidária. Mas nos ajude. nós precisamos nós precisamos dessa ajuda de vocês. E para e para e parabenizar o vereador Petite, já para finalizar aqui o meu tempo aqui, o presidente, aí senhora tem que solicitar para o presidente, o presidente teve que ver. O presidente já me disse parabenizar o vereador Petite que comemorou aqui a verba de um milhão de reais que o deputado Emmanuel Fernandes depois de oito anos de mandato mandou para a nossa cidade. Parabéns ao deputado Emmanuel Fernandes por esse um milhão em oito anos. Parabenizar ao deputado Mussi que em seis meses aqui visitando São José dos Campos mandou mais de sete milhões. Parabenizar ao deputado Antônio Bulhões que mandou mais de dez milhões para investir na nossa cidade. Tomara que apareçam mais deputados interessados em ajudar a cidade de São José dos Campos. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, nobre colegas, público. Muito obrigado. Após as palavras como orador da noite do vereador Shakespeare, como a vereadora Dulce Rita foi citada nominalmente, a mesma tem o prazo regimental para manifestar-se. Bom, eu acho que essas observações, essas críticas à BESP, eu acho que procede, também eu acho que não podemos lavar a mão, não, porque se tinha dinheiro para fazer investimento, teria que ter sido feito, porque nós estamos aí com essa calamidade de água, vazamento, e infelizmente o Estado de São Paulo só tem que contar com as pernas dele mesmo, porque de Brasília não sai nada. Também queria pedir agora para o líder de governo que ele me ajudasse numa questão, que é com relação aos idosos lá do, frequentadores lá do, do Parque Santos Dumont. Agora estão proibidos de jogar baralho no parque, pessoas de idade. É um absurdo. É um absurdo uma coisa dessa, que é botar regas, então vão botar regas no sétimo andar, no sexto, no quinto, no quarto, no terceiro, no subsolo, mas não falar que tem algum pecado de pessoas idosas estar jogando lá no Parque Santos Dumont. Queria também pedir para o vereador, o líder do governo, que ele fizesse um esforço para que o cardiologista lá da Casa Terceira Idade retornasse lá, que, infelizmente, terça-feira passada, dia 16, uma pessoa morreu lá com infarto, não teve, o cardiologista foi retirado de lá, o fisioterapeuta já também foi retirado de lá, não teve atendimento e, dessa vez, não foi o problema do SAMU, não, foi falta de assistência médica lá dentro da unidade. Os idosos estão pedindo encarecidamente que esse médico retorne lá, porque aconteceu uma vez, pode ser que aconteça novamente. e de emendas, eu queria também falar que o Emanuel Fernandes deixou uma emenda de 500 mil reais para ser investido na região de Eugênio de Melo, já está depositado, não, já chegou, está depositado na Caixa desde fevereiro e até agora nada. É dinheiro perdendo-se, com tantas atividades, tantos melhoramentos que tem que fazer para a região, cobertura de uma piscina, cobertura de quadra, tanta coisa que a população está precisando lá e o dinheiro parado aí no cofre da prefeitura. E obrigado pela oportunidade, viu, Shakespeare? Presidente, você está de parabéns. Quando você senta aqui, reina a paz. Parabéns para o senhor. Obrigado, eu sou um homem da paz. Nós passaremos agora, até queremos pedir escusas à família do homenageado, homenageada, na noite de hoje. É uma honraria que se fará hoje aqui nessa Casa de Leis, que para nós é muito importante, porque nós tivemos aqui, convivendo conosco, o nosso querido Carlos Xavier de Leis. Eu tive a grande oportunidade de ser vereador com ele quando presidi a Câmara Municipal. E a família toda, realmente, o Júnior aqui conosco, nosso advogado querido, grande jurista dessa Casa. Então, toda a família que aqui está, peço desculpas, porque o Parlamento é assim. E hoje é uma sessão de projetos, mas, no máximo em cinco minutos, nós já passaremos a apreciação da matéria de autoria do ilustre vereador Rogério Ciborg, que faz essa justíssima homenagem na noite de hoje. Nós passaremos a votação dos projetos constantes da ordem do dia. Chamaria o ilustre vereador doutor Roniel para secretariar a presidência nos projetos que nós passaremos a leitura e, logo em seguida, a votação das referidas matérias. O processo em rito urgente e discussão única da Prefeitura Municipal, do Poder Executivo, o processo é o 10.320.2014, projeto de lei complementar 29.2014, que desafeta a área de domínio público municipal que especifica classificando como bem dominical. Autoriza a Prefeitura a doá-la à União para a implantação da sede do Ministério Público Federal e da Delegacia da Receita Federal do Brasil no município e da outra previdência. Esse processo está no prazo de emendas. Gostaria de saber se algum dos seus vereadores se manifesta contrariamente ao prosseguimento da apreciação dessa matéria. Nenhum voto em contrário, senhor presidente. Nenhum voto em contrário, portanto, a matéria encontra-se em condições de ser apreciada pela Igreja e o plenário. Em votação, o processo 10.320, projeto de lei complementar 29.2014. Os senhores vereadores que forem contrários permaneçam como se encontra, ou melhor, os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como se encontra, os contrários se manifestem. Nenhum voto em contrário, senhor presidente. Não havendo nenhum voto em contrário, o presente projeto de autoria do Poder Executivo está aprovado por unanimidade. O ilustre vereador se bom e gostaria que a vossa excelência se manifestasse, pois o próximo processo de vossa autoria é o 7553-174-2012, projeto de lei, que domina a praça do condomínio Centro e Prazerial da Aquaria de Praça Maria Tereza Permigiani Xavier de Oliveira. Esse processo está em prazo de emenda e parece-me que vossa excelência também tem um substitutivo a esse projeto, é isso? Uma emenda, não é? Vossa excelência tem que fazer a... Pode. Nobre presidente Macedo Bastos, gostaria de fazer o uso da tribuna após esse pedido. Primeiramente, tem uma emenda para apreciação do plenário, que é a correção do local, do bairro lá, que nós estamos fazendo essa emenda, já fizemos, é só pedir para nobres vereadores abrirem prazo da emenda. Pois, portanto, então, gostaríamos de saber a manifestação dos senhores vereadores, aqueles que favoráveis, pelo menos como se encontra, os contrários se manifestem. Nenhum voto em contrário, senhor presidente. Nenhum voto em contrário, portanto, a matéria encontra-se em condições de ser apreciada na noite de hoje. Com a palavra, o vereador Rogério Ciborg, pelo prazo regimental, quando, então, falará a respeito da respectiva matéria. mais uma vez, boa noite ao público presente, à imprensa, hoje, dia do radialista, quero aqui parabenizar os radialistas presentes aqui, dia do rádio, lá no Brito, colega presente, ao jornal Vale, aqui presente, o Lauro aqui também. De uma maneira especial, o nome do presidente Marcelo Baços, uma saudação à família Xavier, aqui presente. Boa noite, sejam bem-vindos. Esta é a Casa de Leis, é a Casa da População, e nós, vereadores, os acolhemos aqui. Gostaria também de agradecer ao Manfra, que preparou um vídeo para nós aí. Neste momento, gostaria de fazer uma homenagem, nobre presidente Marcelo Baços, à senhora Maria Tereza Pemediane Xavier de Oliveira. Gostaria que, por gentileza, que o Manfra colocasse esse vídeo para nós. Essas são algumas imagens da senhora Maria Tereza Pemediane Xavier de Oliveira. Temos muito a dizer sobre a vida da senhora Maria Tereza, que dedicou sua vida à educação, ao trabalho, ao trabalho social de nossa cidade, a cidade de São José dos Campos, onde viveu desde os sete anos de idade. foi professora do Magistério da Escola Estadual de Educação João Cursino por mais de 23 anos, formando a maior parte dos educadores que hoje atuam como professores e diretores nas escolas da rede municipal, estadual e privada de nossa cidade. Ocupou também, nesta época, o cargo de vice-diretora dessa escola. Foi casada com o nosso colega e vereador, o doutor Carlos Xavier de Oliveira, que foi membro honroso desta Casa de Leis e exerceu seu mandato em meados de 1974, como diz o nosso presidente Macedo Bastos, colega do doutor Macedo Bastos. Por mais de dez anos, foi professora, alfabetizadora, da rede municipal e organizou o famoso Festival do Folclore, trabalhando também ativamente na formação do grupo de educadores da Pastoral da Educação de nossa cidade. Foi diretora do grupo da terceira idade cativa. Quero aqui agradecer a presença da nossa presidente, a dona Misna, do grupo cativa aqui presente. Uma entidade sem fins lucrativos que hoje agrega mais de cem idosos em atividades de cultura, arte, lazer e de formação. Lecionou por muitos anos na faculdade da terceira idade, na Univap, como professora e coordenadora de diversas atividades. Idealizou, juntamente com entidades municipais, a casa do idoso de nossa cidade. Um fato marcante para nós aqui, vereadores, pois, quando a mesma foi inaugurada, ela tinha acabado de ser vítima por um AVC e não pôde estar presente na inauguração. Recuperada, retomou os trabalhos sociais e fez parte do CPP, Conselho Pastoral Paroquial da nossa Igreja Sagrada Família ali na Vila Ema. Foi ministra da Eucaristia por mais de dez anos, onde também ocupou diversas funções de liderança no grupo de batismo, catequese e outros, fundando também um grupo de viúvos. Também na Paróquia Sagrada Família fez a diferença na vida de muitos adultos, acolhendo e formando-os para receber a primeira Eucaristia e o sacramento da Crisma. Faleceu em julho de 2014, deixando dois filhos, a nossa amiga Mônica Xavier de Oliveira e o nosso querido Dr. Carlos Xavier de Oliveira Jr., além de quatro netos. A nomeação nobre presidente Mastedo Baços da nova praça Maria Tereza Permediane Xavier de Oliveira é uma carinhosa e justa homenagem do povo de nossa cidade a uma pessoa tão especial que fez a diferença na vida de tantas pessoas. E hoje eu fiquei mais feliz ainda que entrou nesse plenário a votação também da doação de algumas áreas ali. Então, olha para você ver a importância dessa praça onde vai estar o vereador Walter Reage. Eu quero aqui parabenizar a família e agradecer essa confiança. Muito obrigado, nobre presidente Macedo Bastos e os demais vereadores. após a justíssima homenagem da noite de hoje, vocês me imaginam, vocês fazem parte desse espaço que aqui está. Eu, o vereador Walter, a Angela, a Angela acho que não, mas eu e o Walter convivemos muito com o Carlos Xavier e hoje a família aqui toda junta realmente é um momento especial. O saudoso Aloysio Petit, que foi pai do vereador Petit, também foi colega dele. Realmente, não sei se a Dulce esteve também naquela oportunidade, e o Carlos Xavier, seu pai, é, seu pai, o querido ciborgue, o ciborgue que deu início a essa carreira brilhante na Câmara Municipal e seguido pelo seu filho. Então, parabéns a vocês, honrosamente. Nós os recebemos aqui na noite de hoje, todos os familiares da família do nosso querido, do nosso saudoso Carlos Xavier e a justiça em homenagem à Maria Tereza Parmigiani Xavier de Oliveira. Nós passaremos, então, à apreciação, primeiramente, da emenda do ilustre vereador Rogério Ciborgue. Os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. E um voto em contrário? Em condições de apreciação do projeto de lei, em homenagem à Maria Tereza. Primeiramente, nós... Já apreciamos, de lei de homenagem à senhora Maria Tereza Parmigiani. Os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. Nenhum voto em contrário, senhor presidente. Aprovado por unanimidade dos senhores vereadores, então, essa justíssima homenagem nesta Casa de Leis. Parabéns a todos vocês. Recebamos os nossos aplausos da população de São José dos Claros. Passaremos o ilustre vereador Petit vai fazer uma justificativa de voto. Rapidamente, presidente Bastos, à época que eu concedi o título de utilidade pública para a cativa, eu conheci a dona Maria Tereza, foi uma sorte conhecer uma pessoa tão diferente, tanto na educação como no social, e deixar parabéns para a família e parabenizar o Rogério Silbor, que tem aquelas homenagens que quando você vê acontecendo, você pensa, hum, pena que não fui eu, né? Parabéns, a iniciativa foi excelente, mais do que merecida. Mas, queria só corrigir o Lúcio Vereador. Foi sua também, o senhor votou favoravelmente. Todos, de alguma forma, através dessa Casa de Leis, todos os vereadores são autores dessa matéria e, obviamente, estão inseridos como aqueles que aprovaram a referida matéria. Vereador, Lúcio de Vereador, dessa Casa de Leis, Walter Hayashi. Sr. Presidente, Marcelo Bastos, uso esse microfone de aparte para dizer da nossa satisfação de hoje, a Casa, estar homenageando uma pessoa muito querida, que tem uma história dedicada à educação para os nossos cidadãos, de São José dos Campos. A família da Dona Maria Tereza tem um grande amigo que é o Alves Júnior, aqui da Casa, mas eu também estudei no João Cursino. E essa referência que tem a Maria Tereza, me permita chamá-la assim, Maria Tereza, que nós tivemos a oportunidade de conhecer e conviver uma parte da nossa vida é realmente uma satisfação. Pedro Ciborg está de parabéns, meu Ciborg. Quero te cumprimentar por essa brilhante iniciativa. Nós, aqui de São José dos Campos, nos orgulhamos de algumas pessoas. A Maria Tereza, com certeza, lá no céu, tem esse nosso carinho, esse nosso respeito e em nome das pessoas que a gente representa, os nossos agradecimentos. Parabéns a vocês, familiares, e ao vereador Ciborg. Após a justiça, uma homenagem ao ilustre vereador professor Calazans. Sr. Presidente, eu queria também homenagear a família. Minha mãe me ligou ainda há pouco aqui, ela está assistindo na TV Câmara, professora Cleide Bonetti Calazans, contemporânea de João Cursino, da professora Maria Tereza, mandou um grande abraço para vocês. Deus abençoe, parabéns. Parabéns, colega Ciborg, também, pela grande iniciativa. Passaremos a apreciação da matéria seguinte da nossa sessão, o projeto de decreto legislativo processo número 7554, processo legislativo 22-2014, autoria vereador Willis, que institui a medalha superação em São José dos Campos. Tem um substitutivo, também apresentado pelo ministro vereador, com a palavra o autor da matéria para as suas considerações. Bom, eu gostaria de justificar a criação dessa medalha superação, já que nossa casa, a Câmara Municipal, ela concede aos cidadãos a medalha de mérito legislativo, certificado de reconhecimento público, títulos de cidadão joseense, mas essa medalha ela é direcionada especialmente para as pessoas com deficiência que se destacam por algum motivo de superação e também para a pessoa idosa. Na verdade, as pessoas idosas, elas já têm uma superação natural no dia a dia, por ser uma pessoa idosa. Assim acontece também com as pessoas com deficiência. Então nós queremos homenagear essas pessoas e, a partir de agora, sendo votado favoravelmente este projeto e essa criação dessa medalha, todos os vereadores poderão conceder essa medalha às pessoas que se destaquem por algum motivo de superação, sendo ela pessoa com deficiência ou pessoa idosa. O presente decreto legislativo tem por finalidade homenagear as pessoas com deficiência e idosos que se destacarem por alguma superação realizada. A finalidade é valorizar e estimular o deficiente e o idoso, bem como sua família, no sentido de superar obstáculos apresentados por sua deficiência ou idade, seja ela qual for. Precisamos reconhecer os esforços dessas pessoas que tentam se superar e que, geralmente, não são reconhecidas. A partir de hoje, com a votação, nós poderemos homenagear, reconhecer o esforço, a dedicação e a superação de cada uma dessas pessoas. Por isso, peço o voto aos meus colegas vereadores. Obrigado. primeiramente, nós votaremos o substitutivo. Em votação, os senhores vereadores que foram favoráveis permanecem com os encontros, os contrários se manifestem. Está aprovado o substitutivo da matéria de Lúcio, vereador, processo do decreto legislativo 22-2014. Aprovado pela unanimidade, senhor vereador, com a justificativa do voto. cabe a mim, de maneira especial até, agradecer a todas as pessoas com deficiência e pessoas idosas que têm nos procurado e solicitado esse reconhecimento, que não parte apenas da Câmara Municipal, mas como de toda a sociedade joseense a partir do momento, este momento. Agradeço o voto favorável de todos os vereadores e lembrando de algo muito importante. Todos nós, se não partirmos antes para uma melhor, seremos idosos um dia. Obrigado. Nós passaremos a palavra ao ilustre vereador Shakespeare. Em seguida, nós gostaríamos que a ilustre presidente Amélia Naomi reassumisse os trabalhos na noite de hoje. Senhor presidente, presidente, gostaria de solicitar a supressão da leitura dos processos na pauta e a inclusão para votação do processo 10333-2014 da Autoria do Poder Executivo e do processo 10334-2014 da Autoria do Poder Executivo. E solicitar também o adiamento do processo 7814-2014 da Autoria do Vereador Willis por uma sessão. E também do processo do processo 8157-2014 por duas sessões. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis permanecem como se encontram, os contrários se manifestem. Nenhum voto contrário, senhor presidente. Portanto, está aprovado por unanimidade. Passo à presidência, ilustre presidente e a melhor. Questão de ordem, vereador Mota, com a palavra. Senhora presidente, como foi amplamente discutido neste dia de hoje aqui, eu queria solicitar a criação de uma comissão de vereadores desta casa para discutir junto ao SESP os investimentos para a nossa cidade que deixaram de ser investidos. Então, eu gostaria que fosse criada uma comissão e que fosse determinado a Secretaria-Geral desta casa que marcasse para nós esse encontro lá na SESP para a gente fazer essa discussão. Em votação, requerimento verbal feito pelo vereador Mota da criação da comissão que vai até a SESP em São Paulo. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhum voto contrário, senhora presidente. Aprovado por unanimidade até o fim da sessão, é importante a composição desta comissão. 10.333 barra 2014, projeto de lei 268-2014, autoria, poder executivo. Autoriza o poder executivo por intermédio da Secretaria de Esporte a celebrar convênio com a União objetivando a implantação e modernização da infraestrutura esportiva nos centros esportivos Delma, Bufolini e da outras providências. Informo, senhores vereadores, que esse processo se encontra em prazo de emenda e consulto se abre em mão do prazo de emenda. Nenhuma manifestação em contrário. Em condições de votar, encaminhamento de votação, doutora Ângela. Esse projeto do executivo é para poder autorizar o executivo municipal a fazer uma parceria com a União através de uma emenda de quando o atual prefeito era vereador, era deputado federal, para a reforma, ampliação, modernização desse centro esportivo lá no Parque Industrial. A bancada do Partido dos Trabalhadores vota favorável. Encaminhamento de votação, vereador Carlinhos Tchaca do PMDB. Completando a informação, até gostaria de agradecer o ministro do Esporte, Aldo Rebelo, pela liberação desses dois milhões que, graças até ao pedido do Mota, nós tivemos ano passado lá conversando no Congresso e conseguimos a liberação. Então, um dinheiro importantíssimo que veio liberado pelo ministro através dessa emenda do nosso agora prefeito Carlinhos Almeida. Em votação, o projeto vereadores favoráveis permaneça como estão ou os contrários que se manifestem? Nenhum voto contrário, senhora presidenta. Aprovado por unanimidade. Processo 103.34, barra 2014, projeto de lei 269, 2014, autoria, poder executivo. autoriza o poder executivo por intermédio da Secretaria de Esporte a celebrar convênio com a União, objetivando a construção da quadra esportiva coberta no loteamento mirante do Bucirinha e da outras providências. Informo, senhores vereadores, que esse processo encontra em prazo de emenda. Consulto se abre em mão do prazo de emenda. Nenhuma manifestação em contrário, senhora presidenta. Em condições de voto, encaminhamento de votação, doutora Ângela. Senhora presidente, a gente vai votar agora no projeto de lei para autorizar o prefeito a fazer parceria, convênio com o Ministério do Esporte através de recursos de uma, ainda, uma emenda parlamentar de quando deputado do atual prefeito Carlinhos Albeida. A parceria do Partido dos Trabalhadores vota favorável. Encaminhamento de votação, Carlinhos Tchaca, do PMDB. Novamente, eu gostaria de agradecer o ministro de Esporte, o Aldo Rebelo, e para o irmãozinho, que era secretário, nós juntos batalhamos por esse valor. Nós estivemos em Brasília o ano passado, quando a gente estava aqui no processo de intervalo, eu fui para Brasília, conseguimos isso. Gostaria também de parabenizar os funcionários da prefeitura que conseguiram aprovar o projeto. uma obra importante para o Mirantes Buquirinha, uma obra importante do governo Carlinhos Almeida para a região norte. Em votação, processo 103, 34 de 2014, projeto de lei 269, autoria, poder executivo. vereadores favoráveis, permaneça como estão, os contrários que se manifestem. Nenhum voto contrário, senhora presidente. Aprovado por unanimidade. Questão de ordem, doutora Ângela. Só porque eu fui matéria de discussão durante a sessão de emenda de diversos deputados, então, eu queria estar reforçando, naquele momento, eu não fiz, porque nós estávamos só justificando a votação, mas a primeira votação que é para o Parque Industrial é o valor de mais de 2 milhões e 500 e essa para o Mirantes do Buquirinha é de mais de 500 mil reais. Questão de ordem, vereador Mota. Queria, inclusive, aqui cumprimentar o prefeito Carlinhos Almeida, que, então, deputado federal, nos destina essa verba para realmente fazer essa reforma que a gente tanto necessita, a gente tanto cobra, que é a reforma do ginásio lá no Parque Industrial, o Delmar Bufolim. Queria, se fosse possível ainda, indicar o nome dos vereadores que farão parte da comissão. É possível agora ou deixo para o final? Não, é o último... No final, então. Não, vereador, nós não temos nenhum projeto mais para ser votado. Doutor, deixa eu aproveitar e indicar os vereadores que se colocaram para ir a São Paulo discutir aí a questão junto à SESP. Vereador Mota, vereador Shakespeare Carvalho, vereadora Juliana Fraga, vereador Dilermando Dié, vereador Carlos Tchaca, vereadora Dulce Rita, vereador Teon Dutra e vereador Rogério Ciborgue. Em votação, o requerimento... o requerimento de composição. Questão de ordem ainda, vereador. Desculpa, esqueci aqui o nome da vereadora, Renata Paiva. Em votação, o requerimento de composição. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhum voto contrário, senhora presidente. Aprovado por unanimidade, nada mais havendo, está encerrado a presente sessão. Boa noite a todos e a todas. Agradecendo aqui a participação dos nossos funcionários. Obrigada. Encerrada a sessão. Vamos agora aos projetos aprovados e adiados na sessão desta noite. Processo número 10.320, projeto de lei complementar número 29, foi encaminhado pelo Executivo e aprovado. Esse projeto, ele doa duas áreas públicas, localizadas no loteamento Royal Park, para implantação das sedes do Ministério Público Federal e também da Delegacia da Receita Federal. Aprovado também o projeto número 7553, projeto de lei número 174 do vereador Rogério Ciborg. O projeto dá nome à Praça do Condomínio Centro Empresarial Taquari, localizado no residencial Aquarius, de Praça Maria Tereza Parmediane Xavier de Oliveira. A homenageada foi uma das fundadoras do grupo Terceira Idade Cativa e também participou da implantação da Casa do Idoso aqui de São José dos Campos. Aprovado também processo número 7554, projeto de decreto legislativo número 22 do vereador Willis. Esse projeto cria a medalha superação e dá e concede a pessoas idosas ou com deficiência que de alguma forma passaram por algum problema e superaram. Processo número 7814 foi adiado esse processo do vereador Willis foi adiado por uma sessão e esse processo inclui no calendário oficial de festas de São José dos Campos o Festival Aberto de Música Popular. Adiado também o processo número 8157, projeto de lei 190 do vereador Juvenil Silvério. Esse projeto autoriza a pintura em grafite nos pilares dos viadutos, pontes e também passarelas e pistas de skates. Esses foram os projetos aprovados e adiados. voltamos na próxima terça-feira. É a Câmara de São José mais participativa, mais perto da população. Música A Câmara de São José A Câmara de São José A Câmara de São José